Na Bolsa, os preços dos investimentos, eles evoluem em saltos. A gente está acostumado na renda fixa que rende um pouquinho por dia. Na Bolsa, não. Às vezes ela fica parada por um tempo, daqui a pouco sobe, daqui a pouco fica parada, daqui a pouco cai. E é muito custoso a gente ficar tentando achar o momento de entrar e de sair. Inclusive, teve um estudo feito pela Levante Investimentos, que eles identificaram, eles olharam para as ações. Quanto que foi a rentabilidade das ações de maio de 2014 a abril de 2019? Então, eles pegaram um intervalo de 5 anos. Pegaram um momento de queda nas ações e um momento de alta nas ações. E aí, eles identificaram que nesse período de tempo, as ações tiveram uma rentabilidade média de 86,6%. Só que, para te provar que esses investimentos na Bolsa, tudo se comporta em saltos. O que acontece? Quem ficou de fora dos 5 dias que teve as maiores rentabilidades, ou seja, dos 5 dias em que as ações mais subiram, não teve 86% de alta durante esse período. Então, para eu deixar mais claro, uma pessoa investiu de maio de 2014 na média das ações e ficou investindo até abril de 2019. Qual foi a rentabilidade dessa pessoa? 86,6%. Agora, teve uma outra pessoa que ela investiu em maio de 2014 até abril de 2019. Só que ela não investiu pelos 5 dias. Só foram durante 5 dias que ela não investiu. Ela decidiu vender os investimentos nesses dias e ficou de fora. Ela não participou dos 5 dias de maior alta nas ações durante esses 5 anos. A rentabilidade dela foi de 43%. A metade. Menos a metade, né? 86,6% para 46%. Menos a metade. Por quê? Porque os investimentos se comportam em saltos. Em saltos. Não é de forma linear, sobe um pouquinho por dia. Então, eu sempre preciso estar exposto. Vinícius, quando que eu compro ou vendo ações? Eu posso comprar ou vender uma parte. Compro mais, vendo uma parte. Agora, exposto, eu preciso estar sempre. Por quê? Se eu ficaria fora dos 5 melhores dias, a minha rentabilidade cai pela metade. E tem até outra coisa. Acho que é mais profunda ainda, né? Tem um ditado que diz, dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro é energia. Quando eu não canalizo para um lugar que vai me levar para perto dos meus objetivos, eu dou um jeito de gastar. Eu dou um jeito de arrumar uma coisa em casa. Eu dou um jeito de aumentar o salário do funcionário. Eu dou um jeito de comprar uma... Ah, vou resolver sair. Eu dou um jeito de comprar uma roupa para mim. Eu dou um jeito de arrumar alguma coisa que faz horas que eu queria arrumar, mas não estava sendo uma prioridade naquele momento. Eu dou um jeito de canalizar esse dinheiro para outro lugar. Quando eu não canalizo o dinheiro para investir, investir é o que vai fazer eu realizar meus sonhos. É o que vai fazer eu dar um futuro melhor para a minha família. É o que vai fazer eu conseguir ter mais possibilidades e menos limitações. Quando eu não canalizo o dinheiro para cá, o dinheiro vaza. Eu tenho que sempre colocar o dinheiro num cano. Se eu não colocar num cano, vai vazar. Eu preciso direcionar, né?